Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Laísa trazendo para vocês agora as explicações das atividades de língua portuguesa da semana 4 do nosso PET volume 1 2021 para o primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Nesta semana, compreensão e produção de textos. Com o tema de interpretação e compreensão de textos, nós vamos recapitular, pois eles são elementos essenciais para as pessoas. Desenvolver essas habilidades te ajudará a entender melhor as questões políticas, sociais, econômicas do país, além de poder se posicionar com mais propriedade caso sinta que algum direito seu foi retirado. Por isso, iremos fazer algumas atividades de interpretação textual. A interpretação textual, pessoal, é entender o que foi lido, é você realmente entender a mensagem que o autor quis te passar. Isso é muito importante, porque você às vezes pode ler alguma coisa e não entender o que foi lido. A compreensão se dá quando você sabe exatamente a que se refere aquele texto. Vamos para as atividades. Leio o texto seguinte. Muitas mulheres foram enclausuradas, desprezadas, vigiadas, espancadas, perseguidas. Em contrapartida, várias reagiram às violências que sofriam. Parte da população feminina esteve sob o poder dos homens. Outra parte, rompeu uniões indesejáveis e tornou-se senhora do próprio destino. As práticas consideradas mágicas foram uma das maneiras pelas quais as mulheres enfrentaram as contrariedades do cotidiano. Chegaram até mesmo a causar temor entre os homens. Acreditava-se que as feiticeiras tinham o poder de cura ou o poder sobre o amor e a fertilidade masculina e feminina, através de poções mágicas. E aí, pessoal? O que vocês acham em relação ao feminismo e ao machismo? Vamos para as atividades. Na questão número 1. Identifique o modo como as mulheres eram tratadas na sociedade brasileira colonial e imperial. Então, voltem ao texto, releiam e escrevam aqui de acordo com o texto. Na 2. O que fez com que as mulheres dessa época enfrentassem contrariedades diárias? Pois é, né, pessoal? Porque às vezes a pessoa reclama muito, mas também não toma nenhuma atitude, né? Independente da época, houveram mulheres que se posicionaram. Eu acho que isso é o mais importante. Hoje mesmo, se você parar e pensar, quais são as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia? Você se posiciona com o que você realmente acredita? Você defende a sua opinião? Então, isso também é muito importante. Na 3. Você sabe o que é machismo? Consulte a internet, procure um dicionário ou pergunte a alguém sobre isso e depois escreva o que encontrou em sua pesquisa nas linhas seguintes. Então, você vai fazer uma pesquisa em relação ao machismo. Aqui eu trouxe umas imagens interessantes. Quando você coloca machismo e feminismo no Google e pede imagens, aparecem algumas coisas importantes. Nessa, eu achei muito interessante e importante porque ela equilibra. Ela colocou o homem e a mulher iguais, ou seja, com o mesmo peso na sociedade. Nessa aqui, já fala mais sobre machismo, mostra um homem dando ordens para a mulher, todo espaçoso aqui, e ela também permitindo que isso aconteça. Então, vem também a questão de você se posicionar e ter a sua opinião e lutar por isso. Na 4. Descreva algumas atitudes que podemos ter para diminuir as práticas machistas na sociedade e valorizar mais as mulheres. Então, volta ao ponto. Imagine você, o que você pode fazer? Você sendo homem, você sendo mulher, você sendo homossexual, não importa a sua opção sexual aqui nesse caso. A ideia é você procurar situações onde diminua práticas machistas. Mas, antes de ser machista ou feminista, eu gostaria de deixar bem claro, pessoal, que haja sempre o respeito. O respeito é fundamental em todas as situações. Então, que nós coloquemos nossas atitudes aqui baseadas totalmente no respeito, ok? E assim, eu tenho certeza que na sociedade tudo vai funcionar melhor. Assim, nós terminamos esse patch e a gente se vê na correção. Até mais!